Essa é a clássica BMW R90s de 1975. Com a força desse nome, é que a BMW se inspirou para batizar a nova R90 com essa nova grafia. Além do nome, ela herdou visual despojado e simples. Sempre na cor preta, ela recebeu também muitas inovações do século XXI. Um escapamento em assinotes da Karpovic, um motor 1200 DOHC, suspensão invertida na frente e paralever na traseira. Esse motor de 4 válvulas por cilindro é o centro da estrutura da moto. Sobre ele são afixadas 4 estruturas, uma para a direção e suspensão dianteira e outras 3 para a traseira. Mas o grande lance dessa moto é a customização. Você pode, sem perder a garantia BMW, personalizar a moto de várias formas, utilizando-se dos acessórios fornecidos pela fábrica. Com eles, você pode não só deixar a 9T com um visual exclusivo, como também adaptá-la ao seu próprio tipo de uso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti